Ainda sobre a apreensão de drogas, na cidade de São Sebastião do Maranhão, a polícia militar apreendeu outra quantidade de entorpecentes. No local denunciado aos militares, dois homens foram flagrados. Entre as apreensões, mais de 40 buchas de maconha e quase mil reais em dinheiro brasileiro. O sargento Juan Santos vai contar sobre a sua ocorrência. Põe ele para falar, Jairão. Foi realizada no município a Operação Mateus 5.9, no qual, através de denúncia anônima, no qual o indivíduo estaria traficando no povoado Timinim. E, diante disso, a guarnição realizou diligências no local, sendo encontrado lá pelo autor 45 buchas de maconha, mais de 950 reais em dinheiro, sendo encaminhado o autor ao Poço Médico e feito a prisão do autor, no qual será encaminhado a Polícia Civil de Goiânia.